No último dia 5 de agosto foi lançado uma campanha nacional para fomentar o empreendedorismo local incentivando que consumidores escolham comprar de pequenos negócios. Com 27% de participação no PIB nacional, as micro e pequenas empresas são responsáveis por 52% de todos os empregos no país ajudando a manter um saldo positivo de empregabilidade justo no momento de incerteza econômica. Chamar a atenção da importância da micro e pequena empresa para a economia nacional. Afinal de contas, 95% das empresas existentes no Brasil são micro e pequenas empresas. A micro e pequena responde por mais de 27% do nosso PIB, ou seja, de tudo que é gerado de riqueza no Brasil, 27% vem da micro e pequena empresa. E responde também por 52% dos empregos gerados. Então, o movimento veio justamente de chamar a atenção da importância da micro e pequena empresa nesse momento de crise. O movimento está baseado em cinco pilares. Acreditar nas micro e pequenas empresas para o país, fortalecer e incentivar os pequenos negócios, gerar oportunidades e crescimento para a economia local, associar a marca a uma causa socialmente importante e a participação da transformação e do desenvolvimento do país. O movimento teve adesão da maioria das pequenas empresas. É muito importante que esse dinheiro fique na nossa região.